Música Estamos de volta e já vamos com o nosso momento Marcas Inesquecíveis. Música E hoje vamos acompanhar entrevistas com os representantes da Floricultura Li e com o Hospital São Marcos. Eles também são Marcas Inesquecíveis 2018. Representa reconhecimento, tudo de bom, o que a gente já trabalhou até agora, o que a gente já construiu até agora. Eu acho que é um agradecimento da população, da cidade, dos clientes. Então é puro agradecimento, é puro reconhecimento. É muito importante, principalmente numa hora que o Brasil está vivendo uma crise seríssima na saúde. E é um hospital que tem 60 anos e que continua sendo o top do Estado, apesar de necessitar de toda ajuda de toda a população, de toda a sociedade, do governo, que é um hospital que trata 90% de todo o câncer do Estado, sendo que esse percentual desse câncer, 80% é SUS, com uma tabela defasada há 20 anos. Então imagine o esforço que nos faz para manter esse hospital vivo. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do vestibular da Universidade Aberta do Piauí, a UAP. Os interessados têm até o dia 8 de junho, próxima sexta-feira, para garantir sua participação no seletivo. Lembrando a você de casa que as provas acontecem no dia 22 de julho. Mais informações com o nosso repórter Zanviana. São 3 mil vagas para 60 novos municípios, com 50 vagas para cada um deles. As inscrições são gratuitas para candidatos vindos da rede pública de ensino, os que comprovarem insuficiência de recursos ou bolsistas da rede privada. Os demais candidatos devem pagar uma taxa de R$ 30,00 para realizar as inscrições. As provas serão realizadas no dia 22 de julho, nas cidades de Água Branca, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Floriano, Fronteiras, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença do Piauí. O horário das provas é entre 8h30 da manhã e 1h30 da tarde. Com este vestibular em andamento, o programa beneficia 120 municípios com ensino superior de qualidade. E esta edição do seu Boletim O Dia News vai ficando por aqui, lembrando que podemos voltar a qualquer momento com novas informações para você. Quer notícias em tempo real? Acesse portaldia.com. Também estamos nas redes sociais. Siga os nossos perfis no Facebook e no Instagram. O Dia TV, afiliado à Rede TV aqui no estado do Piauí, pelo canal 23.1. Fique com a gente!